Esse programa está sendo exibido em todo o mercado latino, em todo o mundo hispânico. Então eu quero... Bom, melhor eu falar em espanhol então. Quero dedicar esta canção a todos os meus amigos da América Latina, de todo o mundo hispânico. Obrigado. Se me vas a olvidar, porque assim o has querido, eu não vou ir a chorar quando tu te hayas ido e prefiro pensar que estarás a meu lado, que o tempo não há passado e existe o mesmo amor. Se me vas a olvidar, nunca habrá despedida. Se me vas a olvidar, que dará tu recuerdo. Se me vas a olvidar, nunca habrá despedida. Se me vas a olvidar, porque assim o has querido. Eu não vou a chorar quando tu te hayas ido e prefiro pensar que estarás a meu lado, que o tempo não há passado e existe o mesmo amor. Se me vas a olvidar, que dará tu recuerdo. Se me vas a olvidar, nunca habrá despedida. Se me vas a olvidar, nunca habrá despedida. Se me vas a olvidar, porque assim o has querido, eu não vou ir a chorar quando tu te hayas ido e prefiro pensar que estarás a meu lado, que o tempo não há passado. E existe o mesmo amor, se me vas a olvidar. Obrigado.